Isamara. Isamara, boa tarde. Você é que faz o acarajé aqui para a festa de Enojá? Hoje está sendo a primeira vez, né? Mas está sendo um prazer estar aqui. Como é que tu aprendeu a fazer acarajé? Oi, que é uma nova história. Primeiro porque eu não sou baiana, só é carioca. O baiano aqui é o meu esposo. E assim, o acarajé, ele que eu já trabalhava com culinária, com comida, e aí ele pediu para fazer, eu nunca fiz, e assim, levei muita surma, prendi na marra, mas está aí. Hoje o acarajé, graças a Deus, o pessoal tem aprovado bastante, e principalmente ele, né? Ele foi o primeiro que eu provou. Eu estou foda mais um dela. E você é seguidora do Candomblé também? Não, não sou, não sou, não. Sou evangélica. Sou evangélica? Sou. Bom, parabéns ao sincretismo, hein? É legal isso, né? Religiões trabalhando juntas. Pois é, mas eu, assim, eu admiro e respeito, né? Por isso mesmo estou aqui, pelo convite do nosso amigo Ander, e não vejo assim nada de mais. Mas eu estou fazendo aqui o meu trabalho, e é isso aí, né? Respeito, estamos nós aí. Bem acima de tudo. Com certeza, com certeza, bem acima de tudo. Parabéns, hein? Obrigada. Cuidado que está quente! Muito acima de tudo. E aqui vai...